A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Nova Oportunidade, completou seu primeiro aniversário neste final de semana. Para celebrar a data, o pastor Evandro Carneiro organizou um evento na quadra da Escola Estadual Cecília Meireles, o qual contou com a presença de vários pastores, cantores, membros e representantes de igrejas de vários municípios. Peixoto de Azevedo, União do Sul, Sorriso e Cuiabá. A ministração da palavra foi pregada pelo pastor Digmar Fagundes, presidente das Assembleias de Deus para as Nações do Sorriso. Quem também prestigiou o evento e emocionou a todos com sua voz e talento foi a cantora Kézia Silva, da Cidade de Nobres. Meu muito obrigado a todos, meus amigos, aqueles que me ajudaram com palavras, incentivando, com palavras de apoio, especialmente aos pastores que estão aqui unidos, são muitos pastores que estão aí hoje, são pastores de diversas cidades, com fresa, sorriso, sinopo, Cuiabá, União do Sul, são muitos. Isso é um sinônimo que Deus está nesse negócio. Muito obrigado a todos. No nome do Senhor Jesus.